Bom dia, minha gente. Hoje é um dia super especial aqui no canal. É aniversário, ó, desse bebezinho aqui. Tá quase 30 anos já. E aí, Luiz, como é que é passar o aniversário nesse Hotel Cinco Estrelas aqui em Porto de Galinhas, né? Hotel Cinco Estrelas, esse café da manhã colonial aqui. Tá ótimo. Primeira vez passar o aniversário longe de casa, longe dos amigos, mas tô muito feliz e vou aproveitar, né? Com essa gatinha aqui. Aproveitar só um pouquinho aqui em Porto de Galinhas, que a gente já falou, é uma cidade... É um lugar que a gente já conhece bastante, a gente já veio várias vezes. Apesar de ser uma cidade um pouco cara, turisticamente, mas a gente tem os nossos macetezinhos aqui pra gastar menos e economizar, assim. Então a gente vai tentar mostrar um pouco aí pra vocês. Inclusive hoje a maré é 0.2. Quem vem pra Porto de Galinhas tem que prestar muita atenção na tábua da maré. O que é a tábua da maré? A tábua da maré é quando a maré tá muito cheia ou tá muito seca. Pra quem sabe, Porto de Galinhas é conhecido pelas suas piscinas naturais, né? Que formam os corais e ficam as piscininhas ali com os peixinhos e tudo mais. Então a primeira dica é prestar atenção na tábua das maré. Se tiver 0.1, 0.2 até 0.4, 0.5 mais ou menos, você consegue ir a pé da praia, da areia, até onde tem os corais. Não precisa pagar, eu acredito que agora deve estar uns 25, 30 reais da jangada, né? Então aí você já economiza, vamos supor, nós dois aqui já vamos economizar hoje 50 reais. A maré agora vai estar seca às 10 horas da manhã. Vamos tomar um café aqui bem rápido. E vamos ver se a gente consegue curtir lá as piscinas naturais e mostrar aí pra vocês. E vamos ver se a gente consegue curtir lá. Essa é a primeira dica, eu tinha falado pra vocês que a gente ia conseguir atravessar a pé, porque a maré tá 0.2 hoje. Quem pegar essa maré 0.1, 0.2, pode vir pra cá pras piscinas naturais. Porém, pra você subir aqui nos corais, como é uma área de preservação ambiental, só pode ir poucas pessoas de cada vez. Então, ali na praça principal tem um centro de atendimento, e aí formam-se grupos com guia pra poder subir aqui nos corais. Então, como a gente não quis enfrentar a fila que tava muito grande, a gente só tá curtindo mesmo aqui onde tem areia. No caso, ali pra lá, pra trás, é onde tem mais piscinas naturais, tem a do formato do mapa do Brasil, assim, as mais conhecidas, né? Mas aqui pra gente tá ótimo, a gente não quis enfrentar a fila, eu acho que ia ficar mais de uma hora na fila, e ia acabar que a gente ia perder o tempo da maré baixa. Então, a gente tá curtindo só aqui onde tem areia, tá de boa. Então, essa é a nossa dica. Pra quem não quiser pagar os 25 reais, que é da jangada que te leva aqui pras piscinas naturais, que você pode andar em cima do coral, espera a maré baixar e vem pra cá a pé, curtir aqui perto dos corais, que tá ótimo, tá perfeito. É importante dizer, pra vocês trazerem só o essencial, no caso aqui a gente trouxe só a GoPro com a capa d'água, a máscara de mergulho, a Elka tem a sapatilha dela pra pisar nos corais, e só. Porque caso você perca o tempo aqui, perca o horário e a maré suba, ou você vai acabar tendo problemas na hora da volta lá. Então, pode molhar as coisas que não deveriam ser molhadas, entendeu? Então, traga só o essencial mesmo. Quando nós viemos agora, no horário certo, a maré tava na cintura, na linha da cintura. Então, fique sempre de olho, tá? Quando você ver que já tá subindo um pouco, cuide de voltar, porque senão você vai ter problemas aí com sua bolsa, seus equipamentos, etc. Bom, a nossa segunda dica aqui de economia, pra pontigalhinhas, né? Que todo mundo acha muito caro. Aí, quando você vier pra praia, quem gosta de tomar uma cervejinha na praia como a gente, de tomar até uma água, um refrigerante, um petisco, uma coisa básica, é. A nossa dica é, vá ao supermercado antes. Por quê? Porque cerveja na praia é caro mesmo. Acho que é por isso, um dos maiores motivos que as pessoas acham que os gigalhinhas caro, acho que esse é o principal. Cerveja é muito cara. É um latão, na verdade, de escola, é 7 reais, né? É, e uma lata dessa deve ser 6. É, 5 ou 6 reais. 5 ou 6 reais. Então, você vai no supermercado, isso eu tô falando de Brahma e Caipapa, tá? Então, você vai no supermercado, você compra uma cerveja que você quer, obviamente, muito mais barato, traz o seu isoporzinho. Se não tiver o isopor, tem várias lojinhas aqui que vendem super barato, assim, não é super barato, mas... É, não, se você for passar, sei lá, uma semana aqui em Porto, vale a pena você investir? E por que você vai economizar na praia? Eu acho, eu acho, se você for passar 2 dias, vale a pena você investir. Depois, é, compra igual esse aqui, ó, esse nosso aqui, ele é, ele é super maleável. Então, a gente consegue enrolar ele, ele fica bem pequeno, depois bota na mala e aí dá pra usar... Ele cabe, ele cabe... Uma caixinha tranquila, cabe até duas caixinhas de espaço. É, e aí, emendando nessa segunda dica, a gente vai pra terceira dica. Você vai, você vai comprar as coisas do supermercado e vai trazer pra praia. Chegando na praia, você vai ser abordado por vários, vários barraqueiros, vários barraqueiros. E aí, qual é a nossa dica? Sempre negocie, sempre negocie. Se você trouxer alguma coisa, eles vão saber que você tá trazendo sua cerveja. Aí eles vão falar, não, você fica aqui na minha barraca, só vai pagar um petisco. E aí, qual é a nossa dica? Cara, não vale a pena. Negocie com o barraqueiro, ele vai cobrar pra você cinco reais, dez reais por cadeira e guarda-sol, mas você negocia, chora um pouquinho. É, por exemplo, essa aqui que a gente tá, a gente negociou com o cara, a gente não tá pagando o petisco, a gente tá pagando apenas a cadeira e o guarda-sol. Inicialmente ele cobrou vinte, a gente chorou e ficou por quinze. E outra coisa, se você sair de perto do Fuzue, ali logo quando você entra na praia, vai ser muito melhor pra você, porque você vai ter mais abertura pra negociar. Andando um pouco pro lado direito, você vai ter barracas mais distantes, que você vai poder negociar muito melhor. Bom, agora a gente vai dizer um dos motivos pra vocês não consumirem o petisco aqui, que não vale a pena. Aqui, ó, dentro de várias comidas que passam aqui na praia, tem esse ensopado, que tem de caranguejo, aratu, sururu, enfim, tem vários, que esse ensopado que é maravilhoso. E se vocês forem provar o ensopado, prova o de aratu, que o aratu, ele é um caranguejo bem pequenininho, ou seja, é maravilhoso. E esse pratão aqui, ó, custou quinze reais. Tá bom, então, dentro de várias comidas aqui, a gente vai comer agora, que já tá na hora do almoço, mais ou menos a gente vai comer o ensopado. Ensopado de aratu, casquinha de siri, olha só, é sério. Olha que beleza. Olha que beleza. É por isso que eu tô falando, não vale a pena, é melhor ficar aqui comendo queijinho, ensopado, a casquinha, do que consumir o barraqueiro, entendeu? Bom, aqui em Porto, daí da praia, sempre rola dar um passeiozinho, aqui na pracinha principal, na rua principal, que é logo saindo da praia, né, vir pra cá, comprar umas besteiras, umas bugigangas, e aí, meus amigos, é que mora o perigo, porque aqui tem muita lojinha. Tem muita loja, tem muito restaurante, tem muito, tem muito tudo aqui. E você é muito, muito atraído pelas lembrancinhas, pelas coisas pra comprar e tal. Quem é que não gosta de levar uma lembrancinha, de comprar uma besteirinha? Exatamente. E aí que mora o perigo, porque a grana vai embora, né, então, essa é a nossa quinta dica, é referente a isso, né? É referente a como economizar, aqui nas compras, aqui em Porto de Galinhas. Claro que isso é muito relativo, né, se você for mão aberta e quiser gastar, gasta mesmo, senão, a gente vai dar algumas dicas de alguns lugares. Bom, aqui tem preço de tudo, né, tem desde o mais baratinho, que é lembrancinha super básica, e tem desde coisas um pouco mais caras. E tem umas lojas novas também agora, que é tipo, tudo 10 reais, tudo 15 reais, isso é bem legal. Mas é o seguinte, aqui o que 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 acontece, você pode gastar as pernas pra economizar no bolso, porque você tem que dar uma andada legal, tem essa rua principal aqui, que é a rua, que é a rua da praça, que é a rua principal, e também nas ruas laterais tem umas feirinhas escondidas, né, então, você consegue... Tem umas lojinhas escondidas, mais escondidas. Exatamente, mais escondidas, que você consegue achar os mesmos produtos daqui dessa rua principal, só que com preços mais baratos, entendeu? Então vale a pena dar essa andada aí pra economizar, né? E a mesma, tem várias lojas aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o Vintão, a loja do Vintão, mais uma dessas coisas que eu tô falando pra vocês. O mesmo artesanato vende em várias lojas, praticamente todas as lojas você vai encontrar o mesmo artesanato. Então é o seguinte, é como o Luiz falou, gastar a perna pra economizar no bolso, entendeu? sem desmerecer, obviamente, o trabalho de ninguém. Eu acho que, eu acredito que tenha público pra todo mundo, tem público pra quem quer economizar, que é o nosso público, tem público pra quem quer gastar, como já foi a gente. Então a gente já gastou muito também. Esse é o nosso estilo agora atualmente de curtir uma praia, de curtir uma cidade, mesmo ela sendo caro ou não, a gente consegue fazer de forma econômica e barata e curtir do mesmo jeito como todo mundo, entendeu? Sem precisar gastar horrores de dinheiro. Esse foi o nosso ponto de vista, né, desse vídeo aqui de Porto de Galinhas, mostrou um pouco aqui da cidade, né? Eu acho que esse vídeo foi uma forma diferente de abordar. A gente não quis nem mostrar tanto a questão, né, do local e tudo mais, né? Porque pra vocês terem que vir e vocês sentirem a vibe de vocês, sabe? Até porque todo mundo conhece o ponto de galinha, né? de fama, né? De fama, de fama. Todo mundo sabe que tem as piscinas naturais, que é lindo e maravilhoso. E a gente quis mostrar um outro ponto de vista. Então é isso, vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha. Compartilha. E claro, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais pra gente sempre colocar vocês aí em dia com o nosso dia a dia. É, e se você tem mais alguma dica... Deixa aí no comentário pra ajudar a galera que vai assistir esse vídeo e que quer economizar aqui em Porto, não é isso? É isso aí. Então, falou! Valeu!